Aplausos A Aurélio Namura O nosso Aurélio Namura A Patrícia Mizeira O nosso ministro da Assembleia Legislativa O nosso presidente do PSDB Municipal O nosso Roberto Matheus Aqui da Anamato Grande abraço a Flávio Prado E a doutora Dizer a todos que tudo Só muda-se um pouco o movimento O pessoal de mobilização E por conta disso E com uma breve palavra Eu queria deixar uma sugestão aqui para os vereadores Para o Milton Flávio Ela nos sentiu de a gente fazer um evento grande O setor nosso tem condições De fazer um evento grande Vereadores Nós poderíamos começar aí Com uma data Uma segunda-feira Com 15 mil pessoas na Ponte de Água Estalhada Na Zona Leste Outras 15 mil pessoas O outro dia na Zona Lorte 15 mil pessoas E encerrar na sexta-feira Aqui na rua Com 60 mil pessoas É possível fazer isso Temos condições de fazer isso Porque essa coisa do IPTU Apeta todo mundo Não é só o proprietário Quando o cara mora lá E todos sabem que alguns São aposentados Tem uma casa que ele trabalhou a vida inteira Para conseguir Mas ele vive de aposentadoria Não tem outra renda Chega numa situação dessa Ele vai prejudicar E ir muito E aquele que não tem casa Que aluno vai pagar Porque geralmente Quando você aluga Ou você repassa No IPTU A doutora Luísa Explica isso E você passa ele Para o cidadão E tudo isso Vai para os custos Essa história Que vai valorizar o inóvel Na verdade A doutora Colocou muito bem Isso é o instalionado É vender Uma coisa E entregar outra E nós sabemos Como que o IPT funciona O IPT funciona assim Funciona com o discurso Enganando as pessoas E olha Aqui eles tem Uma facilidade enorme De vender mentiras O que o IPT tem facilidade De vender mentiras Eu nunca vi Eles são doutorados Em vender mentiras Você vê Às vezes O pessoal Vão às tribunas Tem ordem Eles acreditam Tanto nessa coisa Da mentira Que eles mesmo Acreditam na mentira E muitas vezes Eles bolam Eu vejo isso Na Assembleia Legislativa Com os parlamentares Do IPT Que eles colocam Para vender a mentira Tem uma hora Eu falo Poxa Que tu mesmo Acreditou na mentira Que você está falando E isso é Enganar a população Aliás Nós estamos enganados Com essa política Do IPT Há muitos anos Né Aproximadamente Mais de 10 anos Estamos sendo enganados Por isso Desde quando Eles transformaram Era um projeto social Que foi criado Pelo Fernando Henrique Que era a Bolsa Escola Derivado e gás No Bolsa Família Que era para os pobres Muito do que está sendo Para os pobres Metade Eles não eram Para os pobres E tiravam Uma grande quantidade De pessoas Da linha da miséria Aproximadamente 30 milhões de pessoas Saíram da linha da miséria Para meio ao céu do pobre Porque essa coisa De 80 reais Não está fazendo Que é pobre O cara é meio ao céu do pobre É Bolsa Miséria É Bolsa Miséria É me engana que eu gosto E juntos Não construíram nada E me parece Que essa coisa Do aumento do IPT Ou é nada mais Nada menos Para compensar Os centavos do ônibus aí Que está aí Quer dizer A cada dia Tem uma farsa Do IPT Que precisa ser combatido Claro Informações de opinião Informação de pessoas Tanto é Que o Juzinho Falou comigo Antes de ontem Sobre esse movimento Nos negócios Pessoas que você quer Mais 30 Um pouquinho mais de 30 Inclusive no sindicato Eu conto mais de 30 pessoas Mas dá para colocar A gente na rua Vereadores Companheiros e companheiras E quem sabe Se colocar na rua Podemos mudar o projeto Se não colocar Se não mobilizar No jeito Claro Em todo lugar Ele tem maioria Projeto passa E o povo vai pagar A conta Então eu queria Deixar aqui A disposição de vocês Para que a gente pudesse Fazer um debate Não só comigo Quais centrais Sindicais É claro Que é possível Que tenha uma central Que é muito comprometida Com o prefeito E não vai entrar lá Mas boa parte Da junta Entra nessa mobilização Que nós possamos Fazer uma semana De grande mobilização Com o povo na rua Mobilizando o povo na rua Porque é isso Quem paga a conta É todo mundo Quem paga a conta É toda a sociedade E se deixar Os caras vão acostumando Né? É a história lá Do que ela vai Vai experimentando Né? Se você for cedendo Daqui a pouco Acabou Ficou ferrado E não dá realmente Para se lascar Né? Com Com Politos Que durante a campanha Prometem uma coisa Depois Como já foi tudo falado aqui Não consegue Sequer Trabalhar Para o povo Para concluir Eu quero dizer Que essa história De fazer Usar o dinheiro do povo Para empregar Aos compadres E aos compaixa É uma coisa De ser combatida O Brasil Podia ser administrado Com 15 ou 16 ministérios Não mais que isso O máximo 20 39 E se a Dilma Para ser releita Vai ser 80 Muito bem Ramalho Essa estrutura De colocar aqui Para gastar Quais por cento de bilhões Para empregar Pessoas que nem trabalham Porque boa parte Do PT Acostumaram Receber sem trabalhar Não é só Mensalão não Não é questão Do mensalão não É criar E legalizar Uma forma Do cara Colocar no bolso Uma cultura Do dinheiro Por conta daqueles Que produtem Que trabalham Nesse país Eu queria pedir desculpa Porque eu precisava sair Com outro evento Que eu estou atrasado Mas colocar Floriano As posições do vereador De todo o pessoal As centrais sindicais Que nós pelo menos 5 ou 6 Dá para trabalhar Em cima disso E as outras centrais Não vem Os trabalhadores da CUT Do PT Vem Porque eles também Vão sentir no bolso Essa garfada Que o prefeito São Paulo E outras pessoas Grande abração Muito bem Ramalho Muito obrigado Vamos Para a rua